Viva o dia de TBT do Encontro, só que antes da gente mostrar um mosaico que a gente preparou com a seleção de alguns, né, dos seus trabalhos, eu queria destacar uma imagem. Olha só, o Caruso, gente, ele viveu, Tião, um dos piões de confiança do Joventino e de José Leôncio, na primeira versão da novela Pantanal, que foi ao ar na TV Manchete, em 1990, na nova versão aqui na Globo, agora o papel é do ator Fábio Nepo. Essa novela foi um sucesso enorme e ela é um sucesso. O que você diria do porquê dessa paixão? Primeiro porque o Benedito Rubarboz escreve com paixão. Eu estive ao lado do Benedito durante um momento da novela, eu sou autor também de novelas e eu fiquei 20 dias do lado dele olhando, olhando. O Benedito escreve e chora, o Benedito escreve e ri, o Benedito escreve com convivência autoral. Então, o grande trunfo dessa novela é o texto desse autor que é apaixonado. E, obviamente, as interpretações, a direção na época do Jaime Monjardim, agora do Papim, enfim, todas, e esse cenário deslumbrante faz com que a gente saia e volte para a terra, volte para o nosso, para onde nós viemos. E tu tem uma coisa muito terra, muito... O Pantanal é... e continua deslumbrante a despeito de tudo que ele está passando, a despeito de tudo que ele passou e de muitas, enfim, desmandos e... Mas o Pantanal é deslumbrante. Deve ser uma lembrança gostosa para você desse momento também, né? E olhar, meu Deus do céu, quando eu me vi ali, eu tinha cabelo, viu, gente? Eu tinha cabelo. Eu amei. E eu vi uma cena ontem, anteontem, quando nasce o filho do Zé Leôncio, e ele sai a cavalo e fala, nasceu, nasceu! Na época, eu fiz essa cena com o Paulo Gorgulho, e eu lembro... Na época, o Paulo Gorgulho pegou a criança, bebê mesmo, né? Não era boneco, não, é bebê, e gritou, nossa, nossa, a criança, foi um horror, quase ensurdeceu a criança, parou a gravação, e o Renato Góes, que eu amo de paixão, Renato Góes, que foi meu filho em novela, e que eu amo de paixão, está de parabéns, aliás, toda a equipe Pantanal merece o sucesso que está fazendo. Então, vamos chegar aqui para a gente mostrar, então, o mosaico que a gente preparou para você, com algumas, já todos... Aqui, ó, fica aqui para mim, do meu lado, ó. Nada! Olha só, a gente preparou esse mosaico, começamos com o Raul Gouveia em Coração de Estudante em 2012, que foi sua primeira novela aqui na Globo, Carlão em Mulheres Apaixonadas em 2003, o Alex em Páginas da Vida em 2006, Padre Inácio em Desejo Proibido em 2007, o prefeito Patácio Peixoto em Cordel Encantado, o Leleco, de Avenida Brasil em 2012, Feliciano em A Regra do Jogo em 2015, o Seu Peru, maravilhoso na Escolinha em 2015, e o Pedrinho Guimarães em Pega Pega em 2017. É impressionante a variedade de personagens que você alcançou. E você chegou à televisão já com uma carreira de autor, de ator, de diretor consolidada. O que te apaixonou na TV? O que me apaixona é a minha profissão, o que me apaixona é poder fazer tudo, é esse mosaico aí de personagens, é um pouco o mosaico da minha vida. Eu sou ator, eu sou autor, eu sou diretor de teatro, de televisão, de cinema, de cinema só não dirijo cinema, mas já fiz muita coisa. Então, tudo me apaixona, tudo que eu não sei me apaixona. Então, a televisão era uma coisa muito distante de mim. Eu era casado na época com a Jussara Freire, que já era uma atriz de nome, na TV Tupi, depois de nome, e eu ficava sempre no teatro. Eu entrei, eu era um ator de televisão muito bissexto, eu fazia uma novela aqui, fiz o Éramos Seis lá no SBT, depois fiz o Pantanal na Manchete e nada mais. Aos 50 anos de idade é que eu entro para a televisão. E aí eu vou descobrir o que é fazer televisão com 50 anos.